Olá, meu nome é Rosilene Pinto, eu sou aluna de artes visuais da Unemate Polo Cuiabá. Eu estou aqui para apresentar o plano de aula da disciplina Ensino de Artes e Necessidades Especiais do professor Leandro de Almeida. Foi uma atividade que a gente fez, a gente escreveu o plano de aula e agora eu estarei apresentando o plano de aula. O meu plano de aula eu fiz ele fictício, como se fosse uma instituição de ensino, tipo o Instituto dos Cegos, onde só tem pessoas com deficiências visuais, mas nada impede desse plano ser aplicado também em escola mista, onde tem deficientes visuais e pessoas com visão normal. Eu peguei aqui que a disciplina é de artes visuais, a série é nono ano, e os alunos são deficientes visuais, são deficientes de baixa visão e de visão total, aproximadamente 20 alunos, eu estou estimando. O tema que eu coloquei é argila, descobrindo sensações e possibilidades. O objetivo é o ensino das artes, o ensino das artes não deve ser suprimido ao aluno por suas condições físicas, é preciso estender o conceito artístico a todos e qualquer educando, pois contribui para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. O objetivo dessa aula é levar ao deficiente visual, a experimentações das sensações e possibilidades da modelagem argila, levando ao aprendizado das artes visuais da cerâmica. E o objetivo geral, o indivíduo cego é comum que o tato se desenvolva mais que os outros sentidos, nessa nova organização sensorial. Deste modo, a aula de modelagem serão fundamentais para analisar o comportamento do aluno diante as sensações táteis, como atividade que vai extingar o senso de coletividade e percepção espacial dos participantes. O objetivo específico é experimentar a modelagem com argila, explorar inicialmente a argila fazendo bolinhas, cobrinhas, o que eles desejarem. Proporcionar ao aluno deficiente visual através do tato, sentir a umidade, reconhecer que a argila gruda na mão, se acostumar com essa sensação, achatar, apertar, amaciar, alisar, enrolar, fazer bolas grandes, bolas pequenas, trabalhar com os dedos separadamente, são algumas possibilidades de contato com o material. Permitir ao aluno deficiente visual descobrir novas formas, linhas, combinações, texturas, movimentos avançados, assim como a construção do conhecimento, enriquecimento da produção artística, desenvolver a criatividade e a imaginação nos momentos de criação artística, compreender o processo de transformação da argila. E aí dentro disso a gente vai ter alguns conteúdos que a gente vai estar falando, à medida que as pessoas, que os alunos tenham contato com a argila, nós vamos estar falando sobre a cerâmica e sua história, falando do papel, do processo de construção da civilização, vida e obra de artistas da cerâmica, como o mestre Vitalino, mestre Nando, Antônio Ponteiro, vida e obra de artistas eroditas da cerâmica, Francisco Brenan, que são artistas que de repente podem instigar aos alunos uma pesquisa mais profunda, adequação do conhecimento teórico à realidade das escolas, aí a gente vai fazer as técnicas de modelagem, atividade prática de modelagem voltada para a cerâmica, a gente vai estar falando sobre as atividades, o período de desenvolvimento de todo esse conteúdo está previsto para uma semana, dessa parte de argila. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar no local, vai preparar o local, com mesa, cadeira, vai colocar os alunos, cada um nos seus indivíduos lugares, vai distribuir para eles, para cada um, um pedaço de argila, vou estar entregando a argila para eles, falando que isso aqui é uma argila, pode pegar, sentir, apertar, ver como que é a sensação, deixar inicialmente o aluno livre, para desenvolver o que ele quiser com a argila. Aí, durante o manuseio da argila, vou estar fazendo questionamentos aos alunos sobre o que sente na interação com a argila, nomear suas ações, descrever características observadas, como a temperatura da argila, suas consistências. Vou estar instigando os alunos, na imaginação do aluno, questionar sobre o que foi criado por ele, por que ele criou aquilo, por que ele desenvolveu aquele objeto, a criação dele. Eu vou estar observando atentamente, com atenção, o grupo. E perceber qual que é a reação de cada aluno. Então, esse que vai ser o desenvolvimento do trabalho, da atividade. Aí, o recurso que a gente vai estar usando, o recurso didático, é a argila. A gente vai estar levando argila. Argila. Vai estar levando potes plásticos. A água. Para manusear argila. Para molhar a mão. Para limpar a mão. Toalhinha. Para limpar a mão. Ou guardanapo. Plástico. Para poder forrar a mesa. Ou papel pardo. As mesas e as cadeiras adequadas ao número de alunos. No caso, uns 20 alunos. Com relação à avaliação, as observações serão registradas. Porque é fundamental que a gente faça uma avaliação. Já que, por meio dessa ferramenta, o professor deverá perceber como os alunos eficientes visuais se apropriam do conhecimento. Trabalhado em sala. Nesse caso, vai ser importante observar como os alunos interagiram com o material proposto. Que sentidos atribuem no momento da criação. Se é de forma a compreender o processo de confecção da obra. Se eles entenderam o que é trabalhar com a gila. Então, no final, a gente vai estar fazendo essa avaliação. Bom, esse é o meu plano de aula. É o que eu tinha para apresentar. Espero que o professor tenha gostado.